Bom dia, gurias! Tudo bem? Tô aqui gravando onde tá dando eco, né? Eu tô com um negocinho branco na boca Gente, tô aqui em videira já, já cheguei E amanhã vai ser o meu chá lingerie Então eu estou indo agora atrás de algumas coisinhas que eu preciso comprar Também quero passar numa loja, ver uma calça pra eu usar amanhã Porque eu achei que ia fazer calor, então eu só trouxe saia E aí não tá tão calor assim, inclusive eu tô o quê? De manga comprida Então agora eu vou lá na loja da Mari E aí acho que vou pegar uma calça branca pra eu usar amanhã, né? Que deu uma janela bem na minha cara E aí preciso comprar também um pratinho pra bolo, essas coisas de festas E saber o que eu vou servir de bebida pro pessoal Então é isso, eu vou gravar vlog pra vocês Espero que gostem de curtir o dia comigo Aqui ó, gente, a loja da minha amiga é a Live Up Do ladinho aqui da loja é o homem em videira Tem a Live Aí eu vou ali ver da minha calça Bom dia Aqui ó, gente, temos o quê? Três opções Eu queria muito uns shorts, mas o clima de videira não me permite, né? Eu vim prontíssima pra botar as pernas de fora Mas não dá, então temos o quê? Calça E eu amei essa calça aqui, gente É alfaiataria Olha que lindo o cinto E ela é toda... Ela é muito transparente, amiga? Não, acho que ia ficar bem linda Ah não, não aparece a pele embaixo Aham Aí ela é alfaiataria E aí também tem esse modelo aqui Que é um modelo mais esportivo Que é a jogger, né? Muito linda também Nossa, essa parece ser super confortável E aí agora eu vou levar pra provar, gente Que não sei qual delas eu vou escolher Tô tentada a ficar com essa Mas vamos ver Esse short está muito divo, gente Maravilhoso esse short Com certeza eu usaria se não tivesse tão friozinho Então eu vou levar as calças pra provar em casa E aí amanhã no chá vocês descobrem qual eu escolhi Que também não tem graça contar tudo agora, né? Mas essa aqui tá muito bonita Gente, já fui ali na Mari Peguei as calças E agora eu vou lá numa loja Até tô pensando em qual que eu vou Porque eu preciso comprar pratinho pra bolo Garfinho, essas coisas, sabe? E aí eu vou numa loja de festas Assim pra ver o que eu encontro Se tem nas cores da minha decoração E aí depois eu tenho que passar no mercado Porque eu preciso comprar algumas bebidas Pra... pro meu chá amanhã, né? Tem algum... quero fazer uns drinks e tal Então tem algumas coisas que eu ainda não encontrei E eu preciso correr atrás disso Então bora que hoje o tempo tá apertado Agora são 10h40 da manhã Aí aqui em Videira as coisas fecham ao meio-dia, né? Então o comércio todo fecha ao meio-dia E aí só abre uma e meia da tarde Só que depois dá uma e meia O pessoal da decoração Da Petit Decoração Que vai fazer toda a decoração do meu chá Eles vão lá pra casa, né? Lá pro salão de festas do prédio Pra montar... pra descarregar as coisas do chá Porque daí amanhã as meninas da Petit Vão montar a decoração Mas hoje eles já vão levar, né? As mesas, as coisas assim Pra fazer a decoração Então eu tenho que estar em casa Depois do meio-dia, né? Então bora aí Temos bastante coisa pra fazer E o tempo tá curto Olha aqui tem os pratinhos É... Eu vou fazer rosa e marsala No meu chá E teria assim Mas eu não queria redondo Eu queria quadradinho Queria tipo assim, ó Só que aí eu acho que só vai ter rosa Acho que eu vou ter que pegar rosinha mesmo Eu não queria os pratinhos redondos E aí quadrado só tem rosa Azul, verde e preto Ou transparente Transparente? Ah não, não tem transparente não E aí tem grandão assim Grandão também não quero Então eu acho que eu vou pegar um pequenininho desse mesmo Que não quero redondo não Eu ia pegar rosa Paciência Aí aqui tem guardanapo, ó Tem guardanapo rosa, vermelho E aqui também tem, ó Então eu acho que eu vou pegar um pacotinho de guardanapos também Acho que eu vou pegar vermelho, né? Que daí já que o pratinho é rosa Eu vou pegar o guardanapinho vermelho Copinho não precisa que eu mandei fazer Tem, eu acho que... Ah, falta só garfinho Eu queria garfinho... Ah, é aqui, ó Garfinho transparente Vou pegar aqui... Ah, não, essa é colher Eu quero garfo Mas eu queria garfo transparente Acho que não vai ter Ah, vou ter que pegar rosa Igual Nossa, mas 50 unidades é muito Eu queria só 10 Mas acho que não vai ter Eu queria garfo transparente Também não tem Então vai ter que ser esse garfinho aqui E vai ter que ser rosa também Vamos trabalhar com o que temos Gente, agora eu vou aqui no mercado No Visa Pra procurar se eu encontro bebida Energético e tal Então eu vou vir aqui no mercado Gente, tô aqui escolhendo as bebidas agora Então eu peguei alguns energéticos, ó Peguei alguns de tropical De melancia e de açaí Que são gostosos pra fazer com gin Eu vou servir gin no chá E aí também eu nem sabia que tinha Mas tem alguns drinks prontos, assim, ó Tipo gin tônica Já é pronto, sabe? Tipo, pronto para beber Achei muito legal, assim Tipo, diferente Tem, assim, em garrafa também, ó Gin tônica Que já vem assim Pink lemon Que daí é vodka, né Com limão e framboesa E aí o que eu peguei? Peguei aqui alguns energéticos, né Aí peguei esse pink lemon aqui Em garrafa Em garrafa não Em latinha Porque a gente vai ter copo, né Personalizado Então o ideal é que a gente coloque todas as bebidas Cada um no seu copinho E esse aqui é vodka com limão e framboesa Achei diferente, assim Não conheço e tal E aí, para as pessoas que não quiserem Ou não puderem beber Eu peguei um monim Que é um xarope de maçã verde Para fazer soda italiana E por enquanto é isso, gente Aí as outras bebidas eu vou pegar com o meu tio Que tem uma distribuidora de bebida, né Então não preciso me preocupar com destilados Ele tem tudo E é isso Olha só, a Perol Eu gosto de a Perol Mas será que é pronto isso? Eu não conheço quase nada de bebida, gente Porque eu tenho zero costume de beber Mas uma vez ou outra, assim, né Num evento é legal E aí eu estou aqui aprendendo Escolhendo as bebidas aqui para o chá E aí vendo as coisas prontas Que eu nem sabia que tinha Né, essas opções aqui, ó E tem outras também, ó Tem assim, gin tônica pronto Tem aqui, ó Tem gin assim Tem até Moscou Mule Olha que diferente Moscou Mule Pronto já, né São coquetéis prontos para beber Tem tropical fruit Muito legal, gente Achei interessante Tem ice Ice também seria legal, né Uma bebida mais leve e tal Mas acho que não vou levar ice Porque eu já estou levando bastante energético Para a gente fazer com gin Estou levando pink lemon também Então acho que ice eu não vou levar Qualquer coisa o meu tio tem também, ice Energéticos eu estou pensando em levar alguns desses Mas acho que o meu tio também vai ter Desse monster aqui que ele vende também É só realmente o redbook estar em falta lá Então acho que é isso, gente Vamos lá Hora de almoçar E almoço na casa de mãe, né Lá em casa teria o quê? Só o risoto Aí na casa de mãe tem batata frita Tem salada, entendeu? Essa é a diferença Vamos almoçar, gente Estou morrendo de fome Gente, mais uma vez dentro do carro O pessoal já trouxe as coisas para montar A decoração do chá Depois eu vou lá em cima gravar para vocês E agora eu vou sair porque Até provei a calça Mas ficou muito transparente assim E aí não ficou muito legal com a camiseta Então eu vou ver se eu encontro Alguma saia midi ou saia longa Ou uma calça branca para usar amanhã Porque, tipo assim, a que eu tenho Dá para usar? Dá Mas não me sinto assim tão bem Não é o que eu gostaria de usar Então se eu encontrar uma outra opção Ótimo Senão aí eu fico com aquela lá mesmo e pronto Então, gente Bora Que temos aí uma tarde para correr atrás das coisas Gente, peguei aqui um look completo Para mostrar para vocês E aí eu coloquei até uma sandalinha branca Tem essa saia branquinha Que eu gostei bastante Coloquei até com a t-shirt, ó Com a t-shirtzinha Que elas me emprestaram aqui na loja E aí eu estou com essa saia Uma saia plissada Eu gostei, mas Acho que o comprimento dela Meio que me incomoda Porque não é nem midi e nem longa, sabe? Para mim eu acho que ficou curto Enfim Aí tem a rosa aqui também Eu acho que eu vou pegar na rosa Porque o meu chá vai ser rosa e marsala Então eu acho que vai ficar legal A saia rosa Em vez de toda de branco Aí eu vou de rosa mesmo Mas vamos ver É uma boa opção Aí eu coloquei com uma camiseta Porque eu vou usar a camiseta amanhã Vou provar a rosa agora Gente, eu acho que é a rosa mesmo, ó Eu acho que eu gostei mais Pode ver? Pode, pode ver, aham Ó Ficou melhor, né? Deixa eu mostrar nesse espelho aqui, ó Maravilhosa Eu acho que a rosa ficou melhor que a branca, né? Ó E aí com a sandália branquinha A t-shirt Eu acho que sim Eu acho que eu me gostei mais Com a saia rosa Tinha que ser branca, né? Porque noiva é de branco Mas Deixa eu abaixar um pouquinho aqui também Porque tá bem em cima da minha barriga Aí dá pra fazer até um nozinho na camiseta depois Ah, e acho que eu gostei mais da rosa, viu? Acho que prefiro bem mais ela O que vocês preferem, galera? Comenta aqui embaixo Look branco ou look com a saia rosa? Ficou legal? Acho que vai ficar bonito no chá Gente, tô em casa já E aí Peguei algumas saias em duas lojas Pra decidir, assim O que que eu vou querer usar amanhã Porque de branco, branco Eu não sei se vai dar certo Então eu peguei rosa, né? Com a segunda opção E aí tem até Venha cá Estrupício Tem o que? Companhia hoje Boa noite, pessoal Tudo bem? Guilhermina veio me ver Pois é, né? Dar uma boa visitada Matar saudade Matar saudade Ficar juntinho Sempre bom, né? Incomodar um pouquinho Incomodar um pouquinho E aí o Gui veio o quê? Me fazer companhia Me ajudar a escolher roupa do chá Inclusive o Gui vai no chá Bora no chá, né? Nunca fui Vamos ver como é que vai ser Um evento super de menina E o Gui vai estar junto Adoro, né? Como sempre O Gui junto pra tudo E aí eu vou Vou ver as saias aqui E vou escolher Vou ver alguma Que vai ficar legal E aí eu trouxe No condicional, né? Aqui em Videira é legal De loja pequena é isso Cidade pequena é isso, né? Que aí você consegue trazer as peças Pra provar em casa O que você não gosta Você devolve na loja No dia seguinte É maravilhoso Em Vila Velha Nem sabe o que é isso E aí eu tenho aqui as saias Tenho outras aqui, ó E aí depois eu vou provar Com a blusinha do chá E com a minha sandália Daí eu acho que eu vou decidir O que fazer da vida Gui, você vai me ajudar Vou te ajudar, com certeza Me ajude Então é isso, gente Look número 1 Saia Saia plissada Que eu já mostrei Inclusive lá na loja Então esse daqui É o look número 1 Pro chá Essa é a minha camiseta Bright Essa é a minha sandalinha Então esse daqui É o look número 1, gente Gostou, Gui? Eu gostei Vamos ver como é que vai ficar Os outros Tá Look número 2 Aqui Eu gostei Só que ela é um pouquinho Apertada aqui na cintura Então como ela é um pouquinho Apertada Ela me deixa assim Com uma leve saliência No horrível Que eu não queria Que aparecesse, né? A gente tenta dar uma disfarçada No buchinho Temos isso aí Então dá uma geradinha Dá uma geradinha Essa é uma saia midi já, né? Que daí Grava o comprimento Gui Vou gravar Ó Uma saia midi já Vamos lá agora E o look número 3 Eu acho que essa foi a saia Que eu mais gostei Você tava mostrando o meu look? Não, não, não Ô, Guilherme Aqui ela é uma saia envelope Ela vem daqui Ó Eu gostei bastante dela, gente Eu acho que ainda vai ser A minha escolhida Apesar que atrás parece Um avental Tá bonito? Tá Gostei dela também Gente Outro tom Um pouquinho mais claro Ó Mas eu gostei mais da primeira Também saia envelope Filme devagar Você vai deixar as pessoas Tontas, Gui E as pessoas tipo Uuuuh Vai lá, vai dividindo Que eu vou te gravando Acho que é a outra, né? É Eu sei que tem que ter gosto pessoal É Esse daqui a mulher Me quis me oferecer Como saia Mas eu tô achando Que levemente É um vestido Tomara que caia Eu acho que seria Um vestido Tomara que caia E um vestido Pra alguém mais baixa E seria um vestido longo Mas como eu sou muito comprida Aí a pessoa falou Não, dá pra usar como saia Fica lindo Mas acho que não Eu nunca vi uma saia Com isso aqui Olha que gigante isso Né? Não sei Não gostei dessa parte aqui de cima Achei muito elasticudo É Acho que ainda temos a opção Da saia envelope Como a melhor opção Gente Vou fazer a despedida Pra vocês Então Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E me siga lá no Insta também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau